Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Confira agora os destaques desta edição. A Assembleia Legislativa promove ato em defesa do SUS e das 30 horas para os profissionais da enfermagem. Instalação de porto no Litoral Norte é debatida na Comissão do Mercosul. Governador Ranolfo Vieira Júnior faz visita oficial ao Parlamento. E você vai ver ainda! A Assembleia promove mais uma edição da campanha Valores que Ficam. No Dia Mundial da Saúde, a Assembleia Legislativa promoveu um ato em defesa do piso salarial e da jornada de trabalho de 30 horas semanais dos profissionais de enfermagem. O evento proposto pelo presidente do Parlamento Gaúcho, deputado Valdeci Oliveira, ocorreu no Salão Júlio de Castilhos nesta quinta-feira. Segue em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei que trata sobre o piso salarial da enfermagem. O requerimento de urgência para a votação da matéria já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta estabelece o piso salarial nacional para a categoria e para parteiras, com valor mínimo inicial de R$ 4.750,00 para os enfermeiros. As palmas foram importantes, os lenços brancos na janela também, mas isso não paga o nosso supermercado, não paga o transporte, isso não paga o nosso vestiário, então nós precisamos de salário digno. Todos os profissionais estamos de parabéns, mas a enfermagem que compõe 65% da força de trabalho na saúde, acho que merece um olhar especial, principalmente nesse momento onde está o nosso PL2564 tramitando no Congresso Nacional. E ele sim é o reconhecimento na prática do nosso trabalho. A enfermagem representa o maior setor da área da saúde no Brasil, com mais de 2 milhões de profissionais. A reivindicação da categoria é de que, apesar do reconhecimento público, os servidores enfrentam longas jornadas de trabalho e, em muitos estados, ganham menos de 2 salários mínimos por mês. O presidente do parlamento disse que o ato promovido é singelo e humilde, perto da importância dos profissionais para a população. Nós temos que saudar, nós temos que homenagear, mas muito mais do que saudar, homenagear e reconhecer é, de fato, concretamente buscar as alternativas para que eles tenham uma qualidade de vida, que eles tenham um salário e, como eu disse, o resultado tem que estar no contra-cheque, porque é muito bom viver de homenagens, mas também aos homenagens, aos elogios, não trazem comida na mesa. E essas são pessoas que precisam cada vez mais ser valorizadas, é uma luta antiga, mas que parece que agora, em função de tudo que aconteceu, da comoção até que aconteceu no país, em relação ao fortalecimento do SUS e contra a pandemia e a Covid, esses profissionais estão sendo agora olhados e vistos com um pouco mais de respeito. O ato contou com a presença de parlamentares, representantes de entidades ligadas ao setor e profissionais da área. Durante o evento, também foi exibido o vídeo institucional da Assembleia Legislativa, em apoio aos trabalhadores da saúde e à vacinação de adultos e crianças. E o Sim de Saúde aproveitou a data para usar o período da tribuna popular no Parlamento Gaúcho. Os representantes da categoria pediram a valorização dos profissionais. O presidente do Sim de Saúde relembrou o número de trabalhadores da área que perderam a vida durante a pandemia, que foram mais de 11 mil no país. Ele ressaltou que os profissionais atuaram com dedicação às suas atividades durante esse período difícil, mas precisam agora de valorização salarial. Nós temos trabalhadores ainda no estado do Rio Grande do Sul que recebem menos que o mínimo regional, por exemplo. Então, a impressão que passa é que a gente ainda vive num sistema machista, patriarcal, onde uma categoria que é 80, 85% de mulheres não tem o devido reconhecimento. Acho que essa é a nossa grande preocupação e que bom que a gente chega no 7 de abril com essa oportunidade de trazer essa informação para os gaúchos. Então, é lamentável que a gente tenha perdido toda a gente, mas o mais importante é que a grande maioria desses trabalhadores segue defendendo o Sistema Único de Saúde e a nossa população. Os representantes do Sim de Saúde pediram a aprovação do projeto de lei 2564, que tramita em Brasília. O texto institui piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Nós temos trabalhadores, a gente vai falar regionalmente, a gente pode tratar de trabalhadores da enfermagem, cuidando da vida, com curso técnico ou no curso acadêmico, ganhando salários de 900 reais. Aqui no norte e nordeste de 800, aqui no sul, em Porto Alegre, nas regiões do Rio Grande do Sul e interior, recebendo 1.200 reais. Um técnico de enfermagem com esse salário passaria duplicando, esse projeto duplicaria o salário dos profissionais. Na atualidade é de grande impacto. E a Assembleia promove pelo terceiro ano a campanha Valores que Ficam. Os contribuintes que aderirem à iniciativa podem repassar parte do seu imposto de renda para entidades sociais gaúchas. No dia 5 de abril, a Receita Federal anunciou a prorrogação do prazo de entrega da declaração do imposto de renda para o dia 31 de maio. Para falar sobre este assunto, eu chamo a repórter e colega Gisele Gonçalves. Gisele, olá! Eu te pergunto o seguinte, com a prorrogação da campanha, da entrega da declaração do imposto, isso impacta de alguma forma a campanha Valores que Ficam, Gisele? Impacta sim, Vanessa, e de forma muito positiva, pois o contribuinte que quiser aderir à campanha Valores que Ficam, ele tem agora um prazo maior, um mês, aliás, para participar da campanha, que vai então até o dia 31 de maio, que é a data final para entrega da declaração do imposto de renda. Com isso, o contribuinte que quiser aderir a essa iniciativa, destinando até 6% do seu imposto de renda para um dos fundos assistenciais, ele tem um prazo maior para decidir se ele prefere repassar para o fundo da criança ou para o fundo da pessoa idosa. Para explicar ao contribuinte os critérios para adesão à campanha, eu conversei com o presidente do Conselho Regional de Contabilidade. O CRC é um dos parceiros da Assembleia nessa iniciativa. A declaração tem que ser pelo modelo completo, e é claro, o contribuinte tem que ter algum valor de imposto devido, seja a pagar da própria declaração ou até mesmo a restituição, isso é importante destacar. Pessoas que têm restituição, elas podem, ao invés de entregar sua declaração e aguardar o retorno de toda a restituição, o que acontece nos prazos da receita, uma parte desse valor, volto a dizer, é que ele vai destinar para o fundo. A única coisa é que ele precisa fazer o pagamento do DARF na data da entrega da declaração. Mas esse valor pago agora, antecipado, ele inclusive é corrigido pela própria taxa SELIC, que vai incorporar depois a restituição desse contribuinte. Nós ganhamos mais tempo, se a gente olhar por essa perspectiva, para sensibilizar a população, e acho que essa campanha, que é uma campanha fantástica, que a Assembleia vem fazendo nos últimos anos, ela tem sempre tido um alcance muito significativo. E a partir da campanha Valores que Ficam, em 2021 foi registrado um aumento de 34% na destinação de imposto de renda em relação ao ano anterior. O total arrecadado chegou aos 24 milhões de reais. E o CRC, com informações da Receita Estadual, fez um levantamento da potencial arrecadação do Rio Grande do Sul para o ano de 2022. Nós calculamos aqui, com informações da Receita Federal, que o potencial do Rio Grande do Sul é de mais de 500 milhões de reais. Isso representa 6% do imposto que é recolhido para a Receita Federal, de todas as declarações que são realizadas no modelo completo. Então, esse total é o máximo que nós conseguiríamos atingir, se todos os contribuintes fizessem essa doação. E é importante reforçar ao contribuinte que está nos assistindo, que ao fazer a opção por destinar recursos do imposto de renda à campanha Valores que Ficam, ele não desembolsa nenhum valor. O CRC também garantiu que o processo é totalmente seguro, ou seja, o valor repassado pelo contribuinte vai chegar ao fundo assistencial por ele indicado. Márcio Schuch, que é o presidente do CRC, ele explicou ainda que as entidades que se habilitarem a receber os recursos, elas precisam, primeiro, apresentar um projeto, elas sofrem fiscalização e tem de fazer a prestação de contas de como os recursos recebidos foram aplicados. E o próprio contribuinte, ele também pode exercer esse controle social. Vanessa. Tá certo, Gisele. Muito obrigada pela participação e também pelas informações. Importante recado, importante todo mundo participar. E uma reunião extraordinária da Comissão de Finanças nesta quinta-feira realizou a argüição do deputado Edson Brum, indicado a uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Edson Brum está no quinto mandato de deputado estadual. Eleito sempre pelo MDB, foi líder partidário de bancado. Presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e também a Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo. Em 2015, Edson Brum presidiu a Assembleia Gaúcha. Na vida pública, ele acumulou cargo de secretário de desenvolvimento do Estado durante o governo de Eduardo Leite. Com o retorno de parlamentares ao Legislativo, Edson Brum reassumiu a cadeira, cargo que deve renunciar para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O candidato também não deve ter filiação partidária. Tenho pleno conhecimento do Tribunal de Contas, suas funções, suas atribuições, suas competências. A gente sabe que o Tribunal de Contas, ele é um controle externo, está a cargo de órgãos municipais, estaduais, está a cargo da Assembleia Exativa, mas exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Então, o papel do Tribunal é importantíssimo nesse processo, que o Tribunal tem a competência de realizar a sua fiscalização contábil, financeira, orçamentária, também operacional, patrimonial dos entes federativos. A argüição aconteceu nesta quinta-feira em reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia, presidida pelo deputado Elisandro Sabino, do PTB. Após os questionamentos dos deputados, o colegiado escolheu Luiz Fernando Mainardi para ser o relator do RDI que propõe a indicação de Edson Brum ao TCE. Passados até duas reuniões, com base no novo regimento interno, o parecer deve ser apresentado e concluída a votação na Comissão de Finanças. A matéria também deve passar pela aprovação do plenário da Casa. A implantação de um segundo porto marítimo foi tema de uma audiência pública da Comissão do Mercosul e Assuntos Internacionais. O encontro foi realizado na manhã desta quarta-feira. Coordenada pelo presidente da Comissão, deputado Issur Co. do PP, a audiência reuniu parlamentares, autoridades municipais e empresários ligados ao setor. Logo no começo da audiência pública, o deputado Issur Co. anunciou a formação de uma frente parlamentar em apoio à implantação de um porto na cidade de Arroio do Sal, no litoral norte do Rio Grande do Sul. A frente parlamentar destina-se a promover, em conjunto com representantes da sociedade civil e órgãos públicos afins, a discussão e o aprimoramento de políticas públicas para a implantação desta importante obra para o Rio Grande do Sul e o Brasil. Mais do que cargas, estamos falando de novas oportunidades para nossa gente. Santa Catarina conta com seis portos. Três deles, Itapuá, Navegantes e Itajaí, estão entre os dez principais terminais do Brasil. E neste exemplo positivo é que precisamos nos guiar como forma de atrair novos investimentos e melhorar a logística do Rio Grande do Sul. O vice-prefeito do município de Arroio do Sal, Zeca Martins, também se manifestou durante a audiência sobre a instalação do porto. A nossa preocupação se baseia basicamente em três pilares. Passado, presente e futuro. Bom, por que eu estou dizendo isso? Esse empreendimento vai trazer, obviamente, um êxodo muito grande para a região. Então, assim, a gente já tem uma demanda pesada na questão ocupacional. Temos aí bastante coisa do passado, uma herança que veio para nós, veio para esse governo e vai seguir. Temos que fazer, não podemos abandonar esse trabalho. Temos o presente, que são a implantação de novos empreendimentos, que são a melhoria nos processos de licenciamento, que são o aumento da capacidade de segurança jurídica. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes. Nós, como gestores do executivo, o empresário, está aqui o seu Antônio, tem aqui vários outros. A primeira coisa que esse pessoal procura é a segurança jurídica para empreender em qualquer lugar que vá. O diretor da DTA Engenharia, João Acácio Gomes de Oliveira, apresentou o projeto elaborado para a construção do porto. O transporte marítimo, o transporte hidroviário, ele é um quinto do preço do transporte rodoviário. Infelizmente, a matriz de transporte do Brasil hoje é 80% em cima de pneu, deputados. E isso onera, sobremaneira, como falou o senador Heinze, o custo logístico do estado do Rio Grande do Sul é superior a 20%, enquanto que o razoável seria ser 4%, 5%. É muito caro. O industrial e o Antônio Rosso, na metaz, eu imagino o que você rebola para poder produzir barato, porque o custo logístico é insuportável. O termo de referência da obra já tem a liberação do Ibama, o que viabiliza o início do licenciamento ambiental. E depois do intervalo, presidente da Assembleia recebe comitiva do novo governo do estado. E ainda, a cantora Aretha Lima foi a atração do Sarau do Solar desta quarta-feira. Nós já voltamos. E nós estamos de volta com o nosso jornal Assembleia. Na quarta-feira, uma comitiva do Piratini, liderada pelo governador do estado, Ranolfo Vieira Jr., esteve aqui na Assembleia. Foi a primeira visita do novo governo a um órgão de poder. Uma comitiva do Piratini, liderada pelo governador do estado, Ranolfo Vieira Jr., esteve na Assembleia Legislativa para a primeira visita do novo governo a um órgão de poder. Na agenda desta quarta-feira, os chefes dos poderes legislativo e executivo sinalizaram pela manutenção do diálogo e pela colaboração interinstitucional. A gente sempre teve uma relação republicana, respeitosa. O governador Ranolfo tem uma relação, além de uma relação pessoal comigo, de anos, em função de que eu fui líder do governo Tarso, ele foi chefe de polícia na época. Eu acho que a independência dos poderes não impede que a gente possa ter essa relação muito franca, tranquila. Eu fiquei feliz de receber aqui o governador, o primeiro órgão, digamos assim, do estado que o governo faz a visita. E veio aqui desejar, logicamente, sucesso e êxito na nossa empreitada e, ao mesmo tempo, dialogando conosco, dizendo que está aberto para que também a casa possa fazer os seus encaminhamentos naquilo que for necessário. O governador falou sobre as reuniões que ele vai fazer com os segmentos agora, a seu pedido, inclusive, que ele receba os segmentos como a segurança pública. É importante também, presidente, que a Assembleia tenha feito esse meio de campo possibilitando que os segmentos conversem com o Executivo. Acho que tem uma coisa no serviço público e nós, como liderança, que é fundamental, que é manter o diálogo permanente. Não só do discurso, mas na prática. Na verdade, a partir de uma intervenção nossa junto a todos os setores da segurança pública, nos comprometemos de que o governador o receberia. Estou satisfeito. O governador já marcou a data de hoje, às 5 da tarde, para receber os servidores da segurança pública, assim como que eu percebi receberam outras categorias para dialogar. Não sei quais são os resultados da reunião, mas o mais importante é que haja uma mesa de diálogo permanente, porque isso fortalece, meu ponto de vista, as relações e constrói possibilidade de pontes para o futuro, mesmo que não se consiga resolver agora. Eu acho que isso é importante. Então, também foi uma articulação que a gente acabou fazendo. E eu acho que isso também é o nosso papel. A partir de hoje, eu inauguro aqui na Assembleia Legislativa essa agenda com os poderes, com as instituições, com a sociedade gaúcha como um todo. E nada melhor do que começar com o parlamento gaúcho, que representa aqui o povo gaúcho. Então, vim aqui conversar com o presidente Valdeci, colocar à disposição o desejo que a nossa relação seja uma relação profícua, republicana, entre os poderes, como tem que ser. Então, esse foi o objetivo, foi muito bem recebido. A semana que vem, já marcamos aí, o presidente da Assembleia faz a visita ao governador e nós vamos estreitando os laços aí entre o poder executivo e o legislativo do nosso Estado. Quinze projetos do Executivo ingressaram na Assembleia Legislativa no dia 1º de abril. Entre eles, o projeto de lei, enviado em regime de urgência, que trata da recomposição salarial de servidores do Estado. O governo propõe o reajuste de 6% para o funcionalismo gaúcho. Nas últimas semanas, hospitais ameaçaram suspender os atendimentos pelo IP Saúde por causa de atrasos nos pagamentos dos serviços. Este assunto foi tema de uma audiência pública na Assembleia, na quarta-feira. Na audiência pública promovida pela Comissão de Saúde, o presidente do IP Saúde apresentou dados sobre a situação da instituição. Bruno Jateni afirmou que não há descredenciamento em massa de médicos. Em 2021, foram 66 profissionais descredenciados e, em 2022, até o momento, 14. Ele admitiu que há um passivo acumulado de quase um bilhão de reais, mas que o exigível, que significa o valor que superou o prazo contratual de 60 dias, é, na verdade, metade desse montante. Também temos aqui, em termos de contas pendentes, exatamente essa realização, quer dizer, o passivo no prazo contratual, ele caiu por conta do pagamento que se realizou ontem, na casa de R$ 495 milhões. Depois da apresentação, representantes de diversas entidades fizeram críticas à gestão do plano de saúde. O presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul criticou a alta rotatividade de nomes à frente da administração do IP nos últimos anos. Ele também acredita que o atual modelo de contribuições do plano não é sustentável. Ao longo do tempo, os gestores políticos do Estado, que criaram esse ponto de 3,1% de desconto, e que criaram esse financiamento do IP, é que criaram essa situação aí, que hoje é uma situação limite. Se é verdade que não há descredenciamento em massa, o que existe é um não atendimento em massa. Representantes de servidores públicos criticaram o congelamento dos salários, que provocaram, em consequência, o congelamento das contribuições do IP nos últimos anos. Há cerca de oito anos não há reposição salarial, a receita do Instituto permanece estagnada. E ela permanece estagnada aos níveis de 2015. Imagine que nós tivemos de lá para cá uma inflação geral superior a 50%. Porém, a inflação da saúde, a inflação médica, é mais do que o dobro desse percentual. Os participantes também fizeram questionamentos sobre o repasse dos valores dos imóveis que pertenciam à instituição, mas foram transferidos ao Estado há alguns anos. O presidente Bruno Jateni garantiu que a atual gestão está em busca desses recursos. Ao final do encontro, o deputado doutor Tiago propôs uma frente parlamentar sobre o tema, para que os deputados interessados possam continuar acompanhando o assunto. Foi aprovado o relatório final da Comissão Especial da Indústria durante uma reunião híbrida nesta quarta-feira. O relatório foi aprovado por unanimidade pelos integrantes da Comissão Especial para tratar das ações dirigidas ao setor industrial na retomada do crescimento econômico. O texto foi apresentado pelo relator e aponta alternativas a partir dos cinco eixos temáticos da Plataforma de Compromissos para o Brasil Industrial na visão regional, parlamentar e governamental que são Segurança jurídica, desburocratização, simplificação e eficiência administrativa tributária do setor público Infraestrutura e logística Adequação do tamanho e peso do setor público, estabilidade macroeconômica e financiamento Inserção externa e novas tecnologias E empreendedorismo, indústria e sociedade Segundo Beto Fantinel, o documento indica as sugestões escolhidas durante os 120 dias de trabalho O melhor programa social é a geração de emprego, geração de riqueza e quem faz isso é a indústria Nós reconhecemos a partir deste relatório os gargalos, os problemas da infraestrutura, os problemas da área tributária Os problemas que a gente precisa enfrentar como um todo na qualificação, na formação A falta de qualificação na mão de obra, os cursos técnicos, nós inclusive fomos visitar a escola técnica do Senai aqui em São Leopoldo Realmente é uma dificuldade, isso a gente tem percebido em todos os segmentos de indústria A dificuldade, mesmo tendo um amplo, eu diria assim, um amplo espaço de falta de, realmente com muito desemprego Mas que lamentavelmente nós não temos a qualificação necessária para estar ocupando esses empregos O relatório recomenda a continuidade do debate através da comissão de economia e da frente parlamentar da indústria O trabalho não acabou ainda porque nós temos ainda muitas outras questões que nós queremos estar indo nas indústrias Para poder apresentar e levar o relatório É importante que a gente leve o relatório para os grandes, para aqueles que verdadeiramente são aqueles que contratam Aqueles que empregam, aqueles que geram renda no nosso estado E a deputada Sofia Cavedon utilizou o grande expediente para falar sobre a violência sexual contra as mulheres E o direito ao aborto previsto em lei A deputada Sofia Cavedon, que é procuradora especial da mulher, aqui na Assembleia Legislativa Foi a proponente do tema no grande expediente desta quinta-feira Em seu discurso, a parlamentar citou casos de violência sexual contra jovens pobres e negras As que mais sofrem com o problema da gravidez indesejada E quando essa violência sexual, este estupro resultar em uma gravidez, a vítima tem o direito legal ao aborto Tem direito ao aborto legal Essa lei existe desde 1940 Código penal, né? Me ajudem aqui as nossas mulheres Mas até hoje as mulheres têm o seu direito negado nessas situações A norma técnica sobre a atenção humanizada ao abortamento Do Ministério da Saúde, reconhece que a realidade do aborto realizado em condições inseguras É importante causa de morte materna A deputada Sofia Cavedon lembrou que desde 1940 A legislação sobre o aborto legal tornou-se mais clara e específica O conteúdo desse código permanece em vigor até hoje A cantora gaúcha Aretha Lima foi a segunda artista a se apresentar na temporada 2022 do Sarau do Solar O espetáculo foi na noite desta quarta-feira na sala José Leogói, no Solar dos Câmara da Assembleia A cantora trouxe uma mistura de MPB, bossa nova e samba que agradou ao público Você confere agora um trecho da música Waves, do grande Tom Jobim Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Sempre bom terminar com cultura A edição de hoje do Jornal Assembleia encerra aqui Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no Youtube E também no portal da TV Assembleia Obrigada mais uma vez pela companhia e até a próxima edição Acompanhe as notícias e a programação do Jornal Assembleia Acompanhe as notícias e a programação do Jornal Assembleia Legenda Adriana Zanotto